Tô na praia com o sujeito alisado que busca intimidade comigo Ele tem os braços atrofiados, isso faz com que ele se pareça um louvo a Deus sagrado Estamos conversando, ele me diz que vive só, que prefere assim Porque gosta de se deitar no sofá, a ver filme pornô Eu disse, sou Luiz Capuche e escrevi o seu memorí Tenho namorado Em todo caso ele me chama pra beber E ver filme pornô na sua sala Então, se aproxima e trata de sentar-se do meu lado Mas não sei como aconteceu Ele caiu no som Ele caiu no som Com movimentos estranhos que não entendo Fico um tempo a reparar Que não vai se levantar sozinho E vou embora dali Eu abandono em sua agonia de inseto Moribundo Fico um tempo a reparar Que não vai se levantar sozinho E vou embora dali E o abandono em sua agonia de inseto Moribundo 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 A CIDADE NO BRASIL